Na sombra da cruz há um deleite singular Pesares e fadigas lá não podem demorar Melhor que tudo eu sinto a presença de Jesus Pois fui até o Calvário e estou A sombra da cruz Nem ouro nem prata poderão me grandear As bênçãos Cristo preço divinal tem parada Por graças divinais ele me dispensa a luz Pois fui até o Calvário e estou A sombra da cruz Na sombra da cruz Pois desejo sempre me amparar A comunhão do meu Senhor eu posso lá gozar E a pavorosa morte sim venço com Jesus Pois fui até o Calvário e estou A sombra da cruz Hoje em dia Ouvi água